A partir desta segunda-feira, as linhas Pedreira Felipe Patroni e Pedreira Condor passam a operar sob a responsabilidade da Nova Marambaia. A empresa que anteriormente era responsável, a Via Luz, saiu do sistema de transporte por não apresentar condições financeiras e técnico-operacionais. A UFPA ainda não confirmou se vai ofertar ensino remoto, mas iniciou nesta segunda-feira as inscrições para os auxílios emergenciais de apoio à inclusão digital para estudantes em situação de vulnerabilidade. Para saber mais sobre o assunto, acesse a matéria completa em uliberal.com. As concessionárias brasileiras podem voltar a cortar a energia elétrica de quem estiver inadimplente a partir desta segunda-feira, dia 3, já que a medida publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, parou de valer no último dia 31 de julho. Essa medida impedia que os cortes fossem feitos durante a pandemia do novo coronavírus. Mas como ela já havia sido prorrogada uma vez, agora os cortes voltam a ser liberados, exceto nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. E quase 100 concursos públicos estão com as inscrições abertas em todo o país. No total, são cerca de 11 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. E o salário máximo chega até R$ 19 mil. Para saber quais são essas vagas e quais as especificações de cada uma delas, basta acessar uliberal.com e conferir a nossa matéria. Uma nova tradução do livro Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis, teve a edição esgotada nos Estados Unidos em um dia. A tradutora Flora Thompson disse em entrevista que uma das explicações para o fato é que o leitor dos Estados Unidos está se preocupando em ler autores não-brancos e que não façam parte do cânone norte-americano. Para saber sobre a notícia completa, é só acessar oliberal.com. A partir desta segunda-feira, a novela Torre de Babel está disponível no catálogo do Globoplay. E o atório diretor paraense Cacá Carvalho, que interpretou o ícone Jamanta, está feliz em poder revisitar a obra após 22 anos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri